Vigilância redobrada. Marinha patrulha a Orla do Guaíba nas proximidades do Beira-Rio durante a Copa do Mundo. Torcedores holandeses e australianos se unem em Porto Alegre para festejar o desempenho das seleções no Beira-Rio. Durante torneio de futebol é baixo o movimento para o feriadão de Corpus Christi. Esse é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Capital protegida. Durante a Copa do Mundo a Marinha realiza uma operação especial monitorando a Orla do Guaíba na região próxima ao estádio Beira-Rio. Participam da operação três navios e um helicóptero, incluindo um rebocador de alto mar. Além disso, oito embarcações e uma frota de 360 homens auxiliam na tarefa que vai até o último jogo da Copa do Mundo em Porto Alegre. A Força Naval está monitorando o Rio Guaíba, o que é interessante de todas as sedes das Copas, a única efetivamente sede que está bem à Beira-Rio é a nossa sede aqui em Porto Alegre. Então a Marinha está aqui presente na segurança da Copa para fazer essa monitoração de toda a extensão do Rio Guaíba, do canal do Cristal até a ponte. As embarcações estão livres para subir o Rio e descer o Rio, navios de carga nos seus terminais, mas nós estamos monitorando e acompanhando essa movimentação. Um ato público contra a Copa do Mundo reuniu dezenas de pessoas no centro da capital hoje, antes da partida entre Holanda e Austrália. Houve confronto com a Brigada Militar quando o Batalhão de Operações Especiais impediu o ingresso dos manifestantes na Avenida Salgado Filho. Duas pessoas ficaram feridas sem gravidade, atingidas por estilhaços de bomba de efeito moral lançadas pelos policiais. O protesto terminou por volta das duas da tarde no bairro Cidade Baixa. E Porto Alegre ficou laranja nesta quarta-feira. Antes da partida contra a Austrália, milhares de holandeses se reuniram em frente ao mercado público para a festa Orange Square, onde foi montada uma espécie de concentração dos torcedores europeus. Não precisa ser estrangeiro nem vestir laranja. Todo mundo é bem-vindo na Orange Square, uma festa tradicional holandesa que prepara a torcida nos dias de jogos da seleção. A expectativa dos estrangeiros era grande para a partida contra a Austrália. Acho que vai ser uma partida difícil, mas vamos ganhar. Se tivermos sorte, será 3 a 1. Daí eu ficarei feliz, diz ele. Já a namorada está preocupada com os adversários. Temos que torcer bastante, porque tem muitos australianos aqui. Temos que dar o nosso melhor e acho que vamos ganhar. Esse outro casal elogiava o evento do público brasileiro. É fantástico. É tão cedo e tem muita gente aqui. Inacreditável, diz ele. Além de animação, que mostravam ter de sobra, os holandeses também se destacaram pela simpatia e criatividade. Este torcedor fez sucesso com a escolha do figurino. Para ele, o sentido da Copa do Mundo é a grande festa entre diferentes nacionalidades. Acho que isso é o futebol. Não é sempre os gols que importam, é se divertir uns com os outros. 5 mil pessoas estavam no Largo Glênio Pérez. Na metade da manhã, o carro de som acompanhou a multidão para a Avenida Borges de Medeiros, no trajeto conhecido como Caminho do Gol. O destino final é o estádio Beira Rio, palco do confronto com a Austrália. A caminhada reuniu 10 mil participantes. E o dia dos torcedores australianos também começou bem cedo. Pouco depois das 6 da manhã, já estavam acompanhando a partida de um dos esportes mais populares do país. Um dia importante para o futebol australiano. Mas logo cedo, era o rugby que animava a torcida que se concentrou na quadra da banda Saldanha. Aqui, o importante é fazer uma grande festa. Eles estão fazendo festa, né? É muito legal, muito lindo. Todo mundo está amando Porto Alegre. O grupo de 1.200 australianos da Fanatics Brasil viaja por diversas capitais para acompanhar os jogos e conhecer a cultura brasileira. Depois de passar pelo Rio de Janeiro e Cuiabá, é a vez deles se surpreenderem com a capital gaúcha. Eu amo Porto Alegre. Eu amo Porto Alegre. É a cidade mais bonita em que estive até agora aqui no Brasil. Tem uma ótima atmosfera. As pessoas são amigáveis e gostam muito de nós, australianos. E uma programação extensa foi desenvolvida para que se sentissem em casa. A gente está fazendo um churrasco muito bom para eles. Adoraram o churrasco gaúcho e o samba, né? Que é a nossa tradição. Muito samba, muito carnaval. No grupo da Austrália também estão Chile, Holanda e Espanha. Fortes adversários. Não estamos muito confiantes, mas estamos animados, mantendo o espírito de luta. Ao som da bateria e acompanhados pelas passistas, os visitantes até arriscaram o samba no pé. Depois da concentração, o samba brasileiro da banda Saldanha acompanha a torcida australiana até o estádio Beira Rio, numa festa verdadeiramente verde e amarela. E ainda hoje, aqui no Jornal da TVE, vamos mostrar o clima de festa que tomou conta de Porto Alegre depois do jogo, Holanda 13 e Austrália 2. Nós já voltamos. E aí E aí E aí E aí